Vai com o meu Roblox, mas eu preciso fazer desenhos para passar dessas fases. Ah, Rafa, como faz pra gente passar disso daqui? Caraca! Mano, por que eu não consegui passar no seu desenho, hein? Não sei. Tá, consegui passar, beleza. Tá, até então não tá fácil, eu tô conseguindo passar. Como que tá aí, Rafa? Tá legal. Cara, isso é muito divertido, fofinho. Tá, e que fase que você tá, Rafa? Aí, boa. Tá, cheguei. Ei, não destrói teu desenho. Cara, isso foi por pouco, hein? Tá, mas por que a gente precisa desenhar isso daqui pra poder passar de fase? Qual que é o sentido? Mano, para de desenhar no meu. Tá, calma, deixa eu tirar o meu. Pronto. Pode? Calma. Ó, vou fazer perfeito, Rafa. E agora? Oh, deu certo, a gente conseguiu passar. Não tira o seu desenho. Ai, isso foi por pouco. Eita, um bloco de lava, fofinho. Ai. Pronto. Boa, senhor. Eita, olha o tamanho desse agora. Cara, eu só tô passando pelos desenhos do Rafa. Eu vou ficar assim mesmo. Rafa, pera. Tem um pincel lá em cima. Vamos lá pegar. Não tem como. Tem sim, Rafa. Eu tô chegando já. Você tem que ir destruindo o teu desenho pra ele conseguir fazer isso, Rafa. Não é muito de ar. É, eu morri. Não é muito de ar. 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 Calma. Calma. Ei, bota aqui. Não. Rafa, Rafa. 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 Você vai ficar até amanhã aí, então. Ui, boa. Rafa, vamos começar descendo pra ver o que que tem aqui embaixo. Eu já passei. Espera eu. Rafa, você tá me esperando, né? Tô indo, Rafainha. É só você criar plataformas flutuantes que você... Ah, que da hora isso. Rafa, eu não caí, tá bom? Tá bom, vou avançar. Você tá me mudando demais. Não, eu tô chegando. Espera, please. Ah, vai, vai, vai. Tá, passei, Rafa. Aí, cheguei. Boa. Não, pera. Você parou ele. Tá, vamos passar por cima, fofinho. Venha. Vamos. Paramentei. Boa, passei. Demais. Vamos por aqui agora. Cachorro! Ai, meu canela. Rafa, sobe aqui. Ai, boa. Meu Deus do céu, Rafa. O que que tá acontecendo? Desce aqui, Rafa. Boa. Eu vou passar aqui por debaixo. Eu não tô muito afim de passar aí. Porque aí é só pra noob. E eu sou muito pro nesse jogo. Calma. Rafa, o que acontece se eu apagar esse teu negócio, Rafa? Você me amaria? Não. Calma. Boa. Bora. Passa, Rafa. Oh, você foi inteligente agora, hein? Nada demais. Passa. Ah. Nada demais. Ele morrendo dois três segundos depois. Vou ir por cima. Morre. Tá. Rafa, é só passar correndo que nem louco. Boa. Oh, 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 oh. Tá, e agora? Meu pai amado. Pronto, que fácil. Agora é só parar os negócios, né? É, foi bem mais fácil do que eu imaginava. Eu pensei que você tinha caído. Cai, não. Cara, o que que ele tentou fazer? Não. Ei. Cara, você é muito... Ah, 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 ah. E agora? Mano, caiu uma bola em cima de... Tá. Cara, essa frase é muito impossível. Meu, tá funcionando esses negócios em mim. O negócio foi o spawn kill em mim, véi. Passei também, Rafa. Obrigado por me proteger desse super cubo gigante. Você é muito gentil. Calma. Ah. É, tá, destrói isso. Destrói. Boa. Calma. Para ele aqui. Boa. Para aqui. Beleza. Foi. Tá, a gente tem que usar o nosso raciocínio lógico para poder passar dessas fases, Rafa. Já da manga. Cara, olha só, mano. É esse cara aqui, Rafa, que está atacando essas coisas. Tá, agora ele não vai atacar mais nada. Rafa, eu vou te ajudar. Calma. Pronto. Prendi os dois caras. Agora sim, a nossa vida está muito mais fácil. Verdade. Mano, só fazer uma bolinha aí que você prende eles, aí você... Aí você... Ah, hein. Rafa, como é que a gente vai fazer para passar dessa fase aqui? Não usa o meu raciocínio, mano. Aí, Rafa, já... Ah, não consegui não. Calma. Boa. Ó, deixa eu construir. Pronto. Não, 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 não. Eu bloqueei por enquanto, Rafa. Distraí isso. Boa. Tá, agora eu construo uma maior. Não. Não. Calma, foi mal, Rafinha. Foi sem querer. Agora a gente pode passar. Boa, Rafa. Pronto. Aí. Beleza. Aí acabou o meu lápis, Rafa. Boa. A gente se completou. Perfeito. Eita. Olha o tamanho disso. É, Rafa, eu vou passar por cima, fofinho. Eu acho que vai ser mais estratégico. Calma, eu já sei o que eu posso fazer. Pronto. Protegi a gente, Rafa. É só passar. Não. Ih, desculpa. Rafa, a bola de gante. Tá, prendi. Só vim, Rafa. Ah, pra subir, tá bom. A bola. Tá, agora a gente precisa fazer um quadrado. Eu vou fazer metade, você faz metade. Vai lá. Nossa, ninguém. Aí. Agora o triângulo, Rafa. Vai, faz o resto. Perfeito. Eita, agora é uma... Tá difícil, hein, Rafa. Rafa, eu já completei. Aí, boa. Tá, agora é uma estrela. Full de teto. Meu Deus, que estrela é essa, Rafa? Essa estrela é a mais forte do mundo. Tá, e agora? Eita. Sai daqui, sua abelha feia. Tá, Rafa. Eu acho que a estratégia pra gente poder acabar com ela é só fazer um círculo ao redor. Pronto. Tchau, abelhinha. Tchau. É, aqui é a mesma coisa. Nossa, o círculo que o Rafa faz. É, Rafa, a gente vai ter que subir. Venha. Eu vou soltar ela. Soltei ela. Rafa, tudo bem? Não. O que aconteceu com você, Rapinha? Eu tô passando por cima, Rafa. Eu acho mais melhor de bom. Rafa, tá tudo bem? Tudo bem. Eu vou passar como o jogo quer. Como que o jogo quer que você passe? Ah, tá, normal. Beleza. A minha cor agora vai ser vermelha. Ah, não dá pra mudar. Aí, Rafa. Obrigado, senhor. Só fechar. Ó, tem um pincel aqui. Dá pra pegar mais, Rafa. Boa. E tá tudo bem. Vem, Rafa, por aqui. É bem fácil, na verdade. Tá, e agora? Meu Deus. Boa, Rafa. Muito gênio. Não. Caraca, o que ele fez pra prender a abelha? Bora, Rafa. Passa aí. Tchau, abelhinha feia. Ah, não. Não. Eu não tentei fazer nada, tá? Boa. Pronto. Agora sim. Ninguém se trola, viu? Agora tá tudo bem. Tá, e agora, fofinho? Tá, eu já descobri, Rafa. Vem. É só a gente fazer. Não, não é pra fazer isso, Rafa. Mano, par de fazer isso tudo. É só a gente fazer. Calma. Ó, se liga na minha estratégia. Sai daí. A bola vai nascer. E ao invés de ela apertar o botão errado, ela vai apertar o botão certo. Boa, Rafa. Agora é só passar. Bora. Valô. É, Rafa. Ela tá apertando o botão errado, fofinho. Eu fiz uma linha pra você poder passar, Rafa. Tá tudo bem. Vem. Tem essa daqui. Não. Tá, a gente precisa arrumar. Ah, erra, Rafa. Nossa, você fez certinho essa, hein? Tá, agora é só a gente fazer assim. E depois fazer uma parede. Perfeito. Tá, agora a gente pode tirar tudo isso daqui. Ah, mano, você me prendeu. Achei. Cara, você é muito troll, na moral. Eu não fiz nada. É, boa. É só fazer uma linha, é mais fácil. Tá, e agora? Eita. Nossa, isso daqui abre a porta. Dá pra trollar os amiguinhos fazendo isso, hein? Aí, boa. Tá, e agora? Eita. Ah, Rafa, sai daí. Boa. Que legal. Sim. Ó, a gente tem que fazer esse negócio pegar fogo e destruir essas coisas do nosso caminho. Boa. Então, agora a gente pode retirar isso daqui. Pega fogo, rapaz. Tá certo. Ó, Rafa, essas coisas que você fez, elas não fazem pegar fogo. Aí, boa. Tá, agora você tem que tirar esse teu negócio azul, sabe? Obrigada. Tá, e agora, Rafa? O que a gente tem que fazer? Ah, entendi. A bola vai pegar fogo. Boa. Só passar, Rafa. Bora. Um carro! Controla, Rafa. Sim, bora. Não, eu queria continuar com o carro. Porque vai continuar. Ah, não, não, não. Me espera. Você não vai ir sem mim. Meu Deus! Rafa, pera. Volta. Ó, vamos fazer uma rampa pro nosso carro lá no final pra gente rampar isso aí voando? Pera. Oi? Vai, 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 Rafa. É, Rafa, parece que essas nossas invenções não tão dando muito. Rafa, sai voando. Tá, Rafa, é melhor a gente ir do jeito convencional, Rafa. Ô, quem tá no vídeo que viu minha tela e entendeu o que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer, Rafa? Cadê você, fofinho? Vamos ficar junto? Onde que você tá? Aqui, ó. É, mano, tá tudo bem. Tá, entra nesse carro aqui. Mano, o carro só foi sozinho. Aí, Rafa, a gente finalmente pode ir juntos. Aê. Vai, dirige aí, rapinha. Pirita. Mano, vamos jogar normal. Joga o cachorro. Tá bom, mano. Me desculpa, não vou mais desenhar. Caraca, você é muito... Descobrimos o nosso maior obstáculo. Ó, vamos assim, tá tranquilo. Boa. 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 Tá dando certo, Rafa. Aumenta a velocidade disso, que tá muito lento. Tá, acabou o nosso carrinho. Tá, e agora, Rafa, o que a gente tem que fazer? Passar. É, tá, tem que refletir. Meu Deus do céu. Ó, ó. O que você tá fazendo? Meu... Tá, ó, calma. Vamos fazer isso daqui refletir pra lá. Ah, e agora isso daqui refletir ali. Tá, deu certo, Rafa. É o que importa. Vem. Rafa, vem. Tá, e agora? O que a gente tem que fazer exatamente? Ah, a gente tem que dar... Cara, o que você tá compensando? Vai, Rafa. Vou deixar você fazer isso, Rafa. Vai lá. Confio. Boa. Calma. Tá, tá dando certo, Rafa. Aê, garoto. Boa. Nossa, pegou fogo demais. Tá, e agora? Eita, nós. Tá. Ó, deixa eu fazer agora. Agora é só empurrar isso daqui pra cá. E esse daqui pra cá. Meu Deus do céu, velho. Tá, isso daqui ele vai refletir. Boa. É difícil. Mano, você bateu. Você é muito cachorro. Rafa, cadê você? Ah, tá aí. Não. Ai, Rafa. Pra que fazer isso com o seu irmãozinho querido? Oxi. Mano, tá batendo. Por que que não tá indo? Ó, Rafa, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Aí, boa. Ó, mano. Perfeito. E agora? Nossa. E agora? O que que a gente... O Rafa faz uma geringonça. O que que é geringonça? Sei lá. Meu Deus. Ganhamos. Aí. Tá, agora eu levo isso daqui aqui embaixo. Boa. Tá, e agora? Meu Deus do céu, Rafa. O que que você fez? Leve sobre eu. É uma festa de luzes, irmão. Tá, calma. 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 Aí. Boa, Rafa. Mano, por que que não tá refletindo? Aí, boa. Agora reflete a luz. Tira, tira, tira. Aí. Já foi. Tá, e agora? Meu Deus do céu, Rafa. O que que você tá fazendo? Aí. Como que isso deu certo? Como? Não, não, não. Não, não. Bomba. Boa. 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 Tá bem, Rafa? Agora deu certo. Rápido. Boa. Boa. Sai daqui, bomba. Mano, sai daqui, bomba. Cara, caiu em cima da cabeça dele. Que que é isso aqui, Rafa? É um chapéu. Vamos pegar esse chapéu. Aê. Não. Eu literalmente me taquei na bomba. Sai daqui, cara. Ele domina o seu. Não. Sai daqui, cara. Ele domina o seu. Ele atirando contra a parede. Você não vai nos derrotar, mano. Vai, Rafa. É só passar, fofinho. Não, ele vai nos fugir. Tomou pra ficar esperto. Que que é isso, Rafa? Passei. Boa. Rafa? Dudu, que que é isso? Isso o que, Rafa? Tem carinha aqui da bomba que ele quer fazer um negócio muito radical. Você passou de fase? Passei. Você nem me avisa, mano. Você tá na minha fase. Tá, e agora? O que que esse cara da bomba tá querendo fazer? Nossa, tem uma bomba aqui, Rafa. Cuidado. Que que é isso? O quê? Ah, não, não, não. Não. É um caranguejo. É um caranguejo. Tá, onde que ele te trouxe? É um caranguejo, mano. Vai, minha carangueja. O cara me deu um headshot. Eu também quero um... Tá, querendo. Sim, bora. Vamos fazer trabalho em equipe. Equipe em trabalho. Vamos fazer equipe em trabalho, Rafa. Ah, não aguento mais. Não, mano. Pera, o quê? Você não pega a checkpoint? Eu tô... Peguei sim. Ai, mas se eu voltar tudo, eu vou ficar muito furioso. Caraca, mano, a gente é muito bom nesse jogo. Foi de confia. Dudu, me resgata. Vem aqui. Eu não consigo. Calma, é só eu ir. Calmamente. Calmamente. Mano, sem querer cliquei em Claire. Rafa, chega aqui logo, velho. Eu não consigo. Alguém me ajuda. Você é tão noob assim. Tô brincando. Mano, impossível, cara. Eu não consigo fazer nada. Tô brincando, meu amor. Você consegue. Mano, é tudo difícil. Eu morro pra lá, pro Void e ainda tu me chama de noob. Não, meu amor. Não te chamei porque daí eu falei pra brincar, meu amor. Não, não, eu acho que... Não, não. Rafa, tudo bem? Rafa, você tem que descer aqui embaixo. Rafa, confia em mim. Checkpoint. Eu só quero checkpoint. Isso é checkpoint que eu tô vendo. Deixa aqui embaixo agora, Rafa. Ai, boa. Rafa, tal. O que a gente tem que fazer aqui, por fim? Não sei, só sei que eu tenho que brincar aqui. Cara, você é muito inteligente. Sério, como isso aqui é isso? Não sei. 2 mais 2 é igual a 8. Como que deu certo? Ah, tá. A Rafa colocou um 4. Um 4 é do lindo. É assim que faz uma maçã, mano. Tá, vamos lá. 2, 2, 2. 3, 2, 2. E com a bomba. Não! Bomba. Eu gosto de bomba, sabe? Não! Não! Mano, para de bombaiar, gente. Cadê? Não coloca no bomba. Pô, Rafa, finalmente conseguimos passar. E agora? Um bosta feio. Rafa, é uma boss fight. Não li. Que legal. Como que pega a Rafa dela? Peguei. Tchau. Como você fez isso? Eu não sei. Eu não sei. Aproveitei que a chave estava perto de mim e daí eu peguei. Pronto. Boa, rapaz. Você é muito inteligente, sabia? Tá, eu estou tomando chá em uma casinha. E agora eu passei por um igu. Mano, um pinguim quase me matou. Tá, e agora? Um peixe. Ah, entendi. O pinguim tem que ir buscar o peixe. Ah, boa, rapaz. Vai, sobe aqui, pinguim. Para. Vai, pinguim. Aê, boa. Aprendemos que a gente não deve parar o meu pinguim. Tá, vai, sobe, pinguim. Mano, que esteira é essa? Boa, pinguim. Nós amamos os pinguins. Ele só caiu, Rafa. Vai, pinguim chato. Boa, rapaz. Ei, não fala isso no meu pinguim. Cara, os pinguins fazem parkour. É sério isso? Mano, os pinguins são melhores do que eu. Eu também vou prender esses pinguins. Ei, deixei eles. Coitado. Você é um dos pinguins muito chatos. Vai, Rafa, passa logo. Rafa, você precisa de um pinguim para passar, Rafa. O pinguim faz parkour, mano. Mano, acaba essa faixa do pinguim, tu vai acabar. Boa. Aê, nós amamos os pinguins. Os pinguins são muito chatos. A gente vai ter que passar por um avião. Rafa, sobe nesse avião rápido. Boa. Mano, eu vou ir sem avião mesmo, mano. Mano, o avião está me levando para a nave. Aê, porra, o avião. Gente, mano. Para de me levar para a Naina. Aê, Rafa, cheguei. Vem aqui também. Eu caí. Você já vai te seguir, fofinho. Nós confiamos em você. Ah, não. Eu sou fazendo muito difícil. Eu quero empurrar. Mano, os aviões ficam me atrapalhando. Ele fica passando por cima de mim. Ele fica... Calma, fofura. Calma quando esse avião colabora. Cadê minha carona? Ai. Não. Eu estou esperando minha carona. Mas ela não chega, não. É? Vai, avião. Ó, avião. Não, o avião está me levando para a Naina. Ó, meu gatinho. Não. Não. Rafa, vem no avião rápido. Tá, e aí? Mano, por aqui. Não sei. Rafa, para. Você vai matar, gente. Boa. Quê? Nós ganhamos. Aê, rapinha. Boa. Que da hora, fofinho. GG. Não, pera. Rafa, tem mais paz para cá, Rafa. Ah, tá. Aqui é para resetar o jogo. E aqui a gente consegue desenhar o nosso próprio carrinho. Ó, tem um monte de coisa legal para fazer aqui no jogo, Rafa. Que legal. É, mas a gente conseguiu ganhar. Tudo boa na balada? E agora a gente já pode ir para o nosso vídeo, né, rapinha? Só sofrer o vídeo e acabou. Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Você achou os dois, Rafinhas, no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.